Esse é o Ancaps, e nós vamos falar mais uma vez das queimadas na Amazônia que estão transformando Manaus na cidade com a pior qualidade do ar do mundo. Olha só a fumaça na cidade de Manaus aqui, as medições aqui só pioram. Olha a situação aqui no Teatro Amazonas, realmente muito triste o que está acontecendo. Mas o que mais chama atenção nessas reportagens aqui do G1, da Folha, do Correio Brasiliense, é como que parece que a culpa não é de ninguém, é uma culpa, essa coisa é assim. Aconteceu queimada na Amazônia, tem muita queimada na Amazônia, assim, do ar, na culpa de ninguém, não tem problema nenhum. Que coisa impressionante, né? Como é que eles reforçam sempre aquela história que eu falo pra vocês. A esquerda, a mídia tradicional socialista, tá cagando pra floresta, se tá pegando fogo, se não tá pegando fogo. Eles usam isso como arma política pura e simplesmente usaram contra Bolsonaro. Se fosse Bolsonaro aqui, meu amigo, não, porque Bolsonaro tá matando o pessoal de Manaus com fumaça, olha que absurdo. Já tava Greta Thamberg, Leonardo DiCaprio, não sei o que lá, mais falando sobre a fumaça em Manaus e coisa e tal. Agora, ó, silêncio, não de quem que é a culpa. A rotina tem sido difícil pros moradores, né? A Amazônia está queimando como um todo, seja no Pará, no Amazonas, até no Nordeste. Mas aqui seria transportado em níveis mais altos e coisa e tal. Ninguém fala no culpado no fato de que o Lula tá cagando pra Amazônia, não tá dando verba pra porra nenhuma, falou que ia cuidar lá da Amazônia, não sei o que lá, não tá fazendo merda nenhuma e pronto, né? Aí fica isso aqui, não, é normal, é normal, tá acontecendo. Ah, é o aquecimento global. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Chandaquistão, Manauara e várias outras pessoas. Muito obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é isso daí, ó. O que tá acontecendo lá em Manaus, infelizmente, é o que acontece todo ano. Todo ano tem esse problema. Você tem a seca na Amazônia, você tem o pessoal que aproveita isso pra queimar os terrenos que já são cultivados mesmo. Quando aconteceu isso com o Bolsonaro lá em 2019, caramba, bicho, mas na França só se falava disso. Era o Macron tuitando, era o Leonardo DiCaprio, não sei o que lá, pegaram foto da Austrália, do Quênia, do Pampa Gaúcho pegando fogo e botaram como se fosse a Amazônia pegando fogo, um escarcel feito por essa turma da mídia centralizada, né? Porque pode ter certeza que foi isso. Isso foi organizado pela imprensa brasileira exatamente com o intuito de enfraquecer Bolsonaro. Botaram a culpa nele, coisa e tal. E a gente avisou na época, olha só, na época que o Lula, quando o Lula tava como presidente, as queimadas eram muito maiores do que agora. Aí eles vieram com o papo que o Lula reduziu as queimadas. Reduziu porra nenhuma. O Lula continuou com a queimada tão grande quanto tinha naquela época. E agora que voltou, voltou a subir as queimadas do mesmo jeito. A culpa é do Lula mesmo. Por quê? Porque a turma do Lula sabe que pode queimar quando o Lula tá ali, porque não se importa, né? O Lula não vai ser criticado como o Bolsonaro foi. Esse é o ponto disso. Eles usam essa pauta ambiental pra uso político, pra criticar quem querem criticar e não criticam quem não querem criticar. Então, olha a situação que fica o pessoal de Manaus. Realmente a fumaça tá absurda lá. Manaus tá entre as cidades com a pior qualidade do ar do mundo. E aí eles tão dizendo, não, porque é culpa do aquecimento global e não sei o que é lá e não sei o que. Não, peraí, mas que negócio é esse? Quando era Bolsonaro, a culpa era de Bolsonaro. Agora não é culpa de ninguém, não é culpa de nada, não tem nada, não tem problema nenhum. Aqui estão, olha só as imagens aqui, realmente impressionantes lá de Manaus. Uma fumaceira terrível. Não é a primeira vez que a gente fala aqui, a gente já falou várias vezes sobre isso. Realmente tá triste a situação por lá, tá realmente crítica a situação na queimada lá. E por que isso? Por inação do governo federal, porque o Lula só dá dinheiro pros amiguinhos dele. Ele só quer dinheiro, só quer entrar no governo. O plano do Lula pro Brasil é roubar ao máximo possível o Brasil. O Lula é um corrupto. É comprovado, judicialmente, tem processo lá com provas e mais provas. O Lula é um corrupto, ele só quer dinheiro pros amiguinhos dele lá, pra galera da peixada dele lá. Ele não tem projeto nenhum pro Brasil, seja na área ambiental, seja em qualquer outra área. E aí acontece esse tipo de coisa. E o impressionante é isso, cara, a imprensa brasileira. Não, não sei o que aconteceu. Por que será que tá queimando tanto? Por que será que tá com esse problema aqui, né? Se bobear... Aqui, ó. Precisamos que o governador... Agora o primeiro do governador. Na época do Bolsonaro, era o primeiro do Bolsonaro, né? Agora é do governador. Avance com ações e programas que induzam uma... Peraí, o Lula não é pra fazer isso, não, né? O Lula não tem que fazer isso. Quem tem que fazer é o governador, é isso? Olha como é que é a lógica desse pessoal. Como é que essa pauta ambiental é só política. Verde é o novo vermelho. Eu acho importante você preservar a natureza, você ter a preservação. Eu acho importante. Eu acho que a gente tem mesmo que preservar. Mas esquece esse movimento ambientalista. Esse movimento ambientalista é puramente político. Não tem nenhum objetivo de salvar porcaria de floresta nenhuma. O que eles querem é só fazer política. É só levar a esquerda, levar o socialismo, levar o comunismo pro poder e ponto final. Nada além disso. Um absurdo completo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.